Eu fico de quarto, olho pra todo, olho pra tudo Novinho safari, vem me tacar com a peru Sei que tá era de gostar de problema Pra entrar na base, que eu sou eu sempre Algo pra todos, olho pra todo, olho pra tudo Novinho safari, vem me tacar com a peru Sei que tá era de gostar de problema Vai entrar na base, que eu sou eu sempre Vai fuder, cê comprou a missa, é só esquema Vai fuder, não vem me arrumar, problema, vem da cana chota Vaca no cu, nunca fude, amor, com querer, piro, vem da cana chota Vaca no cu, nunca fude, amor, com querer, piro Sou minha, safada, cara, do problema, vai estar lá baixo Que eu senti em pena Arrastei ela pra base, arrastei ela pra treta Vai chupa minha buceta, vai chupa minha buceta Com gosto de figueiro, vai chupa minha buceta Vai chupa minha buceta, vai chupa minha buceta Com gosto de figueiro Eu fico de quarto, olha pra turma, eu fico de quarto Olha pra turma, novinho safado, vai me tacar com a peru Sei que tá tarado, gostar de problema, vai estar lá baixo Que eu senti em pena, eu fico de quarto Olha pra turma, eu fico de quarto Olha pra turma, novinho safado, vai me tacar com a peru Sei que tá tarado, gostar de problema, vai estar lá baixo Que eu fui no esquema Olha, vai fuder, sem compromisso é só esquema Olha, vai fuder, não vem me arrumar, problema Vai tacando na chota, daca no cu, nunca fude, amor Com querer, piro, vai tacando na chota Daca no cu, nunca fude, amor, com querer, piro Sou minha, safada, cara, do problema, vai estar lá baixo Que eu senti em pena Arrastei ela pra base, arrastei ela pra treta Vai chupa minha buceta, vai chupa minha buceta Com gosto de figuei Vai chupa minha buceta, vai chupa minha buceta Com gosto de figuei